Bem pessoal, então às vezes a gente muda de casa, aí tem um pessoal ali embaixo que não queria mudar de casa, aí trouxeram a casa para eles mudarem na casa. A casa que está mudando de lugar agora, para servir um pessoal lá que não queria se mudar. É todo um trabalho, brincadeiras à parte, vem todo um trabalho aí para transportar essa casa aqui. Já prontinho. Isso é na cidade de Verê, no estado do Paraná. Todo um cuidado, por causa da fiação, tem um levantador de fio ali. O pessoal vem cuidando aqui, dando instrução. O outro também atendendo ali. A sorte deles é que foram codadas essas árvores agora, o ano passado, então não tem galho grosso aí. Esse galho grosso aí vai complicar um pouco. Então é isso pessoal, a casa está sendo transportada aí, inteira, sem desmanchar. Claro, inteira, sem desmanchar. Mas então tá bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um joinha no canal, compartilha, se inscreva, beleza? Todos que fizer algum comentário aí, eu volto lá no canal da pessoa e retribuo. Faço comentário, assisto, dou like, se for bacana o conteúdo, você compartilha, beleza? Forte abraço aí, feliz Páscoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.